Oi gente, estou começando mais um vídeo no canal e hoje eu já estou com a mão na massa, colocando um sabão em pó aí na água para estar fazendo uma limpeza, gente, nas minhas janelas do lado externo, tá? Já vou iniciar aí com a primeira janela estregando bastante. Essa bucha, gente, que eu estou utilizando, ela é aquelas que não risca, tá? Alumínio. Então é muito importante vocês se atentarem a esse detalhe para não prejudicar aí a janela de vocês, tá? Espero muito que vocês gostem. Se não forem inscritos no canal, já se inscreve, ative o sininho de notificação para vocês ficarem sempre por dentro. Vou deixar o link do meu Instagram aqui abaixo na descrição do vídeo e deixa aquele super like para mim, gente, que me ajuda muito, 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 viu? Dessa forma o YouTube que meu vídeo é bom e distribui para outras pessoas. Gente, eu cheguei do trabalho, minha blusa está até manchada porque eu estava organizando dentro de casa, sabe? Acho que eu devo ter passado assim raspando pela parede e sujou, mas não tem problema porque quando a gente está com a mão na massa o importante é sair bem feito o serviço que a gente está fazendo, não é a aparência, né? Então, assim, gente, estou pegando bastante os cantinhos aí da minha janela para ficar bem limpa. Lembrando que, como eu mostrei para vocês, é só sabão em pó com água, tá? Eu também costumo lavar, gente, com detergente neutro. A janela também dá um super resultado. O alumínio fica super limpinho, sabe? E quando eu lavo a parte do vidro, gente, eu passo detergente neutro mesmo porque aí fica bem limpinho, fica perfeito, tá? Estou finalizando a primeira janela. É grande minha janela, né, gente? Então, é importante eu dar sempre importância aos cantinhos, tá? Porque eles são onde acumula mais sujeira, né? A gente não percebe. Às vezes é difícil deles saírem, né? Devido a estar em um lugar menos exposto. Então, é muito importante a gente estregar bem a parte de baixo aí das janelas, né? Para não ficar aquela impressão de que está limpo só em cima e embaixo acumulou, tá bom, gente? Vou registrando aí para vocês. Espero muito que vocês gostem. Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A gente começou a enxaguar aí minhas janelas e é o seguinte... Eu tenho mangueira, sabe? Mas só que dá muito trabalho pra enrolar depois. Então eu decidi pegar um baldinho mesmo e tirar todo o excesso do sabão, né? Porque sai da mesma forma e me dá menos trabalho, né? Devido já ser um pouquinho tarde da noite, então vamos evitar mais tarefas, né? O balde ele tira bem, é só jogar bastante água que sai todo o sabão e assim ela fica bem limpinha. Gente, acabei de finalizar aqui as janelas. Aí agora eu vou só jogar um pouquinho de água aqui nas minhas plantas. Isso daqui é uma terra que eu comprei pra pôr aqui depois no final de semana. Aí é isso, gente. Vamos molhar aqui as plantinhas, né? Porque tá fazendo muito calor. Meu pezinho de hortelã. Molhar tudo porque elas, bichinha, fica tudo com calor, né, gente? Aí tem minhas orquídeas. E é isso, vou mostrar pra vocês como que ficou a janela. Olha, gente, como que ficou. Essa daqui foi a primeira, né, que eu comecei. Ela ficou bem limpinha, ó, tá vendo? Eu limpei também a parte aqui de baixo delas, né? Ó, ficou bem limpinha, tá vendo? Só pra vocês verem. E isso aqui é o que eu mostrei, sabão em pó e água, né? Aí aqui são os vitrôs, ó. Também. Ficou bem limpinho. Esse outro aqui também, ó. Ficou até um pouquinho de sabão aqui ainda. Eu joguei tanta água, mas daqui a pouco seca, ó. Ali em cima é uma manchinha que tem de tinta. Minha plantinha aqui em cima. E a outra janela, gente. Bem limpinha, ó, tá vendo? Vale muito a pena, né, pegar pra fazer essas limpezas assim. Porque fica durante um bom tempo, né? Tá vendo? Bem limpinho. E é isso. Janelas limpas. Aí, devido a eu ter lavado elas, caiu sabão, né? Sabão no chão. Então, eu já aproveitei e joguei bastante água aqui. E já lavei também, ó, gente. Tá bem limpinho, ó. Meio molhado ainda, né? Mas eu lavei tudo pra lá também, né? Aí ficou tudo limpinho. Olha o Tom. O Tom gosta das minhas plantas. Das nossas plantas, né, Tom? Aí é isso, gente. Olha como ficou. Nossa, ficou um brilho imensurável. Falando aqui, vocês não acreditam. Mas acho que dá pra ver um pouco, né? De como ficou bem limpinhas, né? Bem brilhosas. Todas. Aí é isso. Corredor limpo também. Amo corredor limpo. Tô voltando aqui pra finalizar com vocês. Meu corredor tá praticamente seco. Já se passaram aí uns 40 minutos que eu finalizei. Agora já são 11h05 da noite. E ficaram bem limpas as minhas janelas do jeitinho que eu gosto. Fica aí a dica pra você fazer na sua casa. Espero muito que você tenha gostado. Deixa aquele super like pra mim que vai tá me ajudando muito. E pro YouTube entender que meu vídeo é bom e tá distribuindo pra outras pessoas. E eu vou ficando por aqui, minha gente. Até o próximo. Tchau!